Boas pessoal, daqui falofumonas e sejam bem-vindos ao novo vídeo aqui no canal e sejam bem-vindos a uma nova série O Fim do Mundo. Eu queria trazer esta série ao canal pessoal porque é das coisas mais incríveis que eu já vi. E eu sei que muitos estão à espera da nova série do canal que eu prometo que está para breve. É uma série que há até mods e youtubers e que é demorado para caramba de organizar. Portanto, enquanto ela não vai pessoal, eu quis trazer o fim do mundo. Eu vou trazer pessoal isto em talvez duas ou três partes, eu ainda não sei bem. Mas vai estar gravado e vai sair no canal, portanto fiquem atentos à série. E deixem um gostei desde já porque eu quero começar a fazer mais coisas e acabar e terminar em grande. Portanto, obrigado a FedArk que está sempre comigo pessoal, vocês são demais e vamos começar. Olá Sasha, bem-vindo, bem-vindo. Estamos à espera até à meia hora. É melhor chegar às tardes do que ser derretido até à morte. Bem, nós já estamos atrasados. Provavelmente devias ir lá para cima para começares a missão. Boa sorte, diverti-te. Adeus. Eles já foram? Acabámos? Eu não sei o que é que se passa, Sasha, mas eu não estou a gostar da forma como me estás a olhar. Não. Ela é maluca pessoal. Vamos embora. Vamos deixá-la virar-lhe as costas. Fingir que ela não existe. E ir lá para cima. Começar o nosso briefing. Ele vai nos dar uma pequena ideia daquilo que nós vamos fazer. E o mapa está super divertido. Tudo o que vocês estão a ver não tem qualquer modo. Pressiona para começar a apresentação. Olha para isto. Pressiona para começar o vídeo. Alan. A próxima apresentação é uma apresentação certificada GDL certificada. Recordada e feita para o uso de uso de labgramos de geodescentes. Esta gravação foi feita e para ser utilizada pelo equipe pessoal do GDL apenas. Vamos ver. Vou começar. Bem-vindo. Bem-vindo a GDL em que cavar para o passado. Em que cavar para o passado. Em que cavar para o futuro. É diferente. Quero andar para o futuro. O nome dele é Alan Columbus. Tem 60 anos. E é um cientista. Cor favorita. Amarelo. Há 30 anos atrás. Enviámos uma broca gigante para o centro da Terra. Quando esta broca chegou ao núcleo perdemos a comunicação com a broca e com eles. Com o Dr. Barney e o Dr. Minovsky. Fui contratar pessoal para salvar algumas pessoas que ficaram... Ok. Fui contratado para salvar aquelas pessoas que ficaram presas no núcleo da Terra. No centro da Terra. Nós vamos utilizar o nosso FAT e tentar ultrapassar temperaturas altas para salvar o staff. E também tentar salvar a broca sepanho eu. Vamos tentar ver. Olá. Até a Armory. Que é tipo onde nós vamos encontrar as... Armory. Olha para esta música de elevador. Olha para este elevador. Pessoal é capaz de ser o melhor mapa de sempre desde já. Ainda agora é começar o meu melhor mapa desde já. Eu nunca vi nada assim. Aquele elevador está... Algo demais. Eu devo dizer. Olá. Boa tarde. Eles falam comigo? Será? Oh, Deus. Apareceram todas as armaduras. Uau. Isto foi de mal. Está aqui um deparão. Ele parece um bocado perdido. Isto nem parece ter água aqui. Por favor, não alimentes o charco idiota. Idiota. Yeah. Deparão idiota. Ok. Eu vou levar o vermelho, não é? Porque sim. Oh. Ok. Isto é tipo o nosso... Olha para o nosso fato, pessoal. Este vai ser o nosso fato. Ele está a começar tipo as verificações e tudo mais. Oh. Verificar a flexibilidade das asas. Testar a flexibilidade da respiração. Aplicar gel de resistência termal. Meu Deus. Ele está a aplicar tudo, pessoal. Bem-vindo ao TFA 1541. Eu sou a Ellie e vou acompanhar-te na tua jornada ao centro da terra. Para a tua segurança, não tendes aterrar este fato antes de eu colocar a pista de aterragem. Não quando usas o TPA em água, líquidos quentes ou magma. Desfruta da tua viagem. Ok. Nós temos uma... Temos uma Siri quase. Olá, Siri. Eu sou lindo. Obrigado, Siri. A sério. Obrigado. Ok. Vamos continuar. Isso não vai impedir de salvar as pessoas que estão no centro da terra. Espero que tenham conseguido ouvir o que é que ela disse. Ela é rude, ok? Ela é rude. Lembra-te. Salta no meio do ar para ativar as asas. Porque é uma das coisas das elytras que é o que nós estamos a utilizar na realidade. Elas permitem... Sequência de descida vai começar. Em breve. É quando eu clicar basicamente neste botão. Mas agora nós temos que ativar as elytras clicando no espaço, quando estamos no meio do ar. Pressiona para começar a descida. Oh, what the hell? Olha, piste-se. Como é que eles fazem isto? Pessoal, isto parece uma filmação. Eu sou o Tom Cruise em Missão Impossível. Eu esqueci-me da música. Ok. Siri, lembras-se... Eu não vou falar mais que a Siri, pessoal. Eu não falo mais. Doi. Um. Pessoal, vamos começar. Ok. O nosso objetivo, pessoal, é tentar chegar ao núcleo da terra. Esta primeira fase vai ser passar com a elytra de um lado ao outro. Eu sei chegar bem com as elytras. Portanto, eu estou à espera de não falhar nunca esta... Ok. Eu ia falhando já. Não. Ah! Não, eu não acredito. Eu ia-me já morrendo, pessoal. Eu sou tão bom, como eu estava a dizer, só que não. Ah, não! Calma, venga! Pessoal, isto é fácil. Eu só estava a ver se vocês estavam atentos. Mas é. Esta é basicamente a nossa primeira etapa. Eu não sei se vocês vão me querer ver na primeira ou na terceira pessoa. Eu diria que assim é mais fácil para vocês e até para mim. Mas. Ok. Vamos tentar descer rápido. Ok. Eu desci rápido demais. Ah, mas é. Vamos ver se ainda conseguimos fazer alguma coisa, pessoal. Com esta velocidade. Eu não sei se vamos conseguir chegar ao final. Mas. Quem não arrisca. E quem não continua a tentar, nunca chega aos objetivos. Ok. Mas estamos tecnicamente bem, pessoal. Eu diria. Não estamos a chegar nada mal. Ok. Vamos tentar subir um bocado e tal. Ótimo. Eu diria que estamos a ir lindamente, pessoal. Estamos a ir linda. Perfeitamente. Ok. Eu só não sei para onde é que eu vou agora. Ok. Vamos tentar ir por aqui. Ah. Olha para esta música épica de fundo. Ah. Nós só temos que passar aqui agora. Por favor que esteja a chear. Eu já não tenho muita velocidade. Eu já não sei o que é que tenho que fazer mais. Ah. Isto é sempre para descer, tecnicamente. Portanto. Não está mal pensado. Eu estou a custar bastante. 10 de 10. Ok. Está ali o final. Eu estou a ver. Obrigado. Conseguimos. Agora é seguro a aterrar. Ótimo. Obrigado. Eu sei que vocês confiaram em mim. A alfa base foi alcançada. Ativando a consola. O oxigênio. Ah. Temos que renovar o nosso oxigênio. Agora aqui. Isto é tipo uma daquelas câmeras de despressurização. O seu oxigênio vai ser renovado. Ok. Já estou a cheirar melhor as coisas. Já estou a pensar melhor. Porque nós temos mais oxigênio no cérebro. Já estou a ter umas ideias idiotas. Genialmente idiotas. Ok. Temos que voar mais uma vez. Pessoal. Mas agora já sou profissional. Ok. Estou a brincar. Mas agora já sei o que é que tenho que fazer. Portanto isto tem tudo para ser mais fácil. Ok. Esta primeira tentativa foi de propósito. Só para vocês verem. Temos agora a oportunidade de emendar a porcaria que nós fizemos. E de fazer algo melhor do que a pecado. Quando nós morremos de forma idiota. Ok. E agora vamos morrer outra vez de forma idiota. Constantemente. Eu não sei porquê. Eu não sei voar. Suponho eu. Ok. Mas estamos aí bem. Estamos aí bem. Suponho eu. Vamos. Está aqui um dinossauro. Porquê está aqui a pocaria de dinossauro. Nós estamos no centro da terra. Ou estamos no parque jurásico. Ou algo assim. Eu só não quero morrer pessoal. Porque eu não quero desapontar a Fenarquia. Fenarquia confia em mim para voar. Voar, voar. Subir, subir. Ok. Estamos aí bem. Ok. Podemos ir por aqui. Está aqui uma moeda. Ah. É tipo uma... O ferro. Como se fosse. É como se fosse tipo o ferro desta dimensão. Deste mundo. Portanto. É ótimo apanhámos essas moedas. São tipo ferro. Ok. E agora não consigo ver isto bem. Tenho que abrir bem os olhos pessoal. Abre os olhos Fenarquia. Não. Ah. Ok. Está ali um mocho. Estava ali. Eu não faço ideia porque é que nós estamos aqui pessoal. Eu sei que nós temos que salvar pessoas. Mas eu não sou um herói. Já sou um herói para vocês ou não. Ah. Eu acho que... Eu não tenho a certeza. Ah. Eu não tenho a certeza disso. Ah. Ok. Ótimo. Ótimo. Passámos aquela fase. Será que estamos a chegar... Estou a ver um erango tango. Por que está aqui um erango tango? Não. Não. Ok. Passámos. Yeah. Olha para esta aterragem suave. Chegámos pessoal. Eu vou terminar por aqui pessoal. Neste episódio. Eu se apanho eu. Nós no próximo. Vamos tentar descobrir o que é que nós temos que fazer a mais nesta... Nesta... No fim do mundo. Para salvar o mundo. Nós não queremos que o mundo acabe. Se não deixámos de viver cá e tal. Vocês não podiam comer bacon. E essas coisas fixas deste mundo. Mas é. Muito obrigado pela vossa companhia pessoal. Espero que vocês tenham gostado. O meu fato é épico. Esmagam. Eu gostei pessoal. Eu vou trazer já. A tentar o mais rápido possível. Talvez logo à noite. Ou amanhã. Provavelmente amanhã. Yeah. Muito obrigado pela vossa companhia pessoal. Obrigado pelo vosso apoio. Um abraço. E até à próxima. Tchau. 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 Tchau.